Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o Alexandre Lozetti. Agora, assim, o Barcelona está longe de viver o seu período mais glorioso. Tem um treinador, inclusive, que muito se noticiou não ter lá um relacionamento espetacular com o Messi. É curioso, né? O Messi, com a oportunidade de jogar em qualquer clube do mundo, que pague o salário dele, ele ter aceitado renovar, porque muito se especulava, Lozetti, que o Messi sairia, né, cara? Teria portas abertas, certamente, em muitos clubes da Europa. Pois é. O Messi, me parece que esse final de temporada passada mudou algumas coisas na visão do Messi em relação ao que ele poderia enxergar como perspectiva futura no Barcelona. E isso teve relação com a parte política, com eleição. Teve relação, talvez, com uma compreensão melhor do trabalho do novo treinador, do Ronald Koeman, ou de olhar quais eram as contratações possíveis. E a gente precisa lembrar que o Barcelona levou o Sérgio Agüero. Agora, assim, Rizek, PVC, eu confesso que eu vi aquela nota do Barcelona, e depois até surgiram outros materiais, claro, hoje o Messi está fora do Barcelona, não se discute. Mas eu queria ouvir de vocês se vocês acham que isso é algo definitivo, porque lendo aquela nota que tem um tom de chantagem contra a Liga, assim, olha, vocês estão apertando, vocês estão nos pressionando e vocês vão perder a maior atração que vocês têm. Depois de já terem perdido o Cristiano Ronaldo, agora vocês vão ficar sem o Messi. O que vai ser de vocês? La Liga, Campeonato Espanhol, a partir de agora, com esse aperto que vocês estão fazendo. E, ao mesmo tempo, aparece o presidente do Barcelona, o Laporta, dizendo que os salários representavam 110% das receitas do clube. Quando o ideal é 70% e sem o Messi, isso cai para 95%. Quer dizer, o Barcelona ainda não chegou no número ideal. Mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, se essa história está encerrada mesmo. Ó, algumas informações que, na verdade, eu estou... Eu estava aqui tentando buscar um número aproximado do salário do Messi, né? Em 2021, seria 20 milhões, com redução de 50%. Significa que ele estava ganhando perto de 40 milhões de euros por ano. Ganharia 20 milhões de euros por ano. Eu acho que pode até ter uma virada, Lozete. Eu concordo com você. Tem um tom de chantagem, de fato. Porque você tinha aquela história, o que se chama de Lei Beckham, na Espanha, que é a lei que, a partir de 2003, 2002, reduzia-se o pagamento de imposto nos salários dos jogadores. Que era uma tentativa também de aumentar o interesse do mundo pelo futebol espanhol. Eu vivo dando esse exemplo. Quantas pessoas a gente conhece que foram para a Espanha? Quantas você conhece que foram para a Sevilha, que é uma cidade linda? Pouquíssimas. Agora, quantas pessoas você conhece que foram para Barcelona e Madrid? Um monte de gente. Por quê? As pessoas vão atrás do... O turismo do futebol reforça o turismo do país, e o PIB da Espanha é muito incrementado por isso. Só que a Lei Beckham teve redução dessa isenção de impostos. Então, os clubes passaram a pagar mais impostos, e foi ficando claro que tinha uma bolha que está estourando. O Real Madrid está num processo de corte de despesas. O Barcelona está num processo de corte de despesas. Isso vai ter um impacto no Campeonato Espanhol. Durante dez anos, a gente viu a história passar à nossa frente a cada Real Madrid e Barcelona. Na temporada passada, já, em março de 2020, quando estava explodindo a paralisação do mundo, primeiro de março, Real Madrid e Barcelona jogaram. E o Vinícius Júnior fez gol, o Real Madrid ganhou 2x0. Já não teve o mesmo impacto de antes. Já não era Lionel Messi contra Cristiano Ronaldo. Então, pode acontecer isso, da Liga capitular e falar assim, não, vem cá, vem aqui. Pode. Só que o Paris Saint-Germain entra na história. O Manchester City é surpreendido, de certa maneira, porque o Manchester City também tem que se adequar ao fair play financeiro. E o Manchester City está comprando, embora não tenha ainda fechado, o Grealish e o Harry Kane. Como é que o Manchester City dá um passo atrás no mercado e vai atrás do Messi nesse momento, que é um sonho do Guardiola e do Ferran Soriano, ex-diretor do Barcelona? O Guardiola falou sobre isso agora, PVC. Agora, um pouco antes da gente gravar, ele disse, olha, nós gastamos 60 milhões no Grealish, tínhamos a convicção de que o Messi ficaria no Barcelona. Então, não é assunto nosso agora. Pode ser um blefe, mas faz sentido. Mas para o PSG não é blefe. O PSG pode entrar nessa disputa. E a Liga pode voltar atrás. Pode. É uma coisa que é curiosíssima, né? E essa explosão da demissão, entre aspas, do Messi por corte de despesas se dá dois meses depois de o Manchester City disputar pela primeira vez uma final de Champions League e uma edição da Champions League que ele não podia disputar, porque ele foi punido pelo fair play financeiro. E o City chegou à decisão da Champions League que ele não podia jogar. E dois meses depois, o Barcelona não pode manter o Messi sob contrato por causa do fair play financeiro, que tem sido uma farsa. Por hoje é só, meus amigos. Um abraço ao Lozete, um abraço ao Paulo Vinícius Coelho e principalmente a você, querido ouvinte, querido ouvinte, que vocês tenham um ótimo fim de semana, fim de semana de encerramento dos Jogos Olímpicos. E na segunda-feira estamos aqui de volta no Podcast à Mesa. Tchau!